Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo, andando de golzinho Com medo espetinho, eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos, eu não preciso comprar o seu amor Prefere tá comigo, andando de golzinho Com medo espetinho, eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos, eu não preciso comprar o seu amor Seu amor